Bom dia motoras, vamos que vamos que hoje o dia promete, já vou ficar online agora Tomar o meu café e esperar o primeiro tiro, vamos rodar galera Eu e meu parceiro esperando a primeira corrida Fica quieto cachorro Tá, vou te dar carinho Tá, vou te dar carinho Sobre isso aí galera, olha só, tava tendo um tipo de assalto ano passado Onde o pessoal chamava a corrida do pessoal de Itaguaí Pessoal não, bandido, vagabundo, chamava a corrida Chegava lá, travava o motorista, levava pra um cativeiro Nisso eles levavam o carro do motora pra um outro lugar, pra um, sei lá, desmanche Isso teve uma sequência de quatro motoristas, tudo no mesmo cativeiro Prenderam essa quadrilha, mas voltou a ter uma outra quadrilha fazendo a mesma coisa Então esquece Itaguaí Não leva a corrida pra Itaguaí, não pega a corrida em Itaguaí galera Bem radical mesmo Não quero ficar de luto de novo não hein galera Fica com o alerta aí Bora agora que eu vou pegar um passageiro aqui Que eu peguei um míssil agora galera Fica com o alerta aí Fica com o alerta aí Fica com o alerta aí TORAS Nossa, peguei duas corridas de uma hora Uma engarrafada e uma que era longe Agora que eu vou tomar café Pô, eu tô com uma corrida aqui pra Petrópolis Tô na subida da serra, né? Mas não fui tão Vamos que vamos, galera Bora rodar Boca cheia, falando Eu tô em frente à fábrica da Coca-Cola Aqui, ó A fábrica é essa daí, ó Tem duas no Rio, né? Tem essa daqui e tem uma lá em Nova Iguaçu E vamos Dora, vocês curtem isso? O que é isso aqui? Isso é molinho de chuva Vamos de café da manhã? Tá bom Café da manhã é quase meio-dia 11h30 Fala aí, café da manhã é almoço Duas horas da tarde eu tô lá na stop, galera Se quiser encontrar comigo 14h eu tô lá almoçando lá Se quiser a gente bate um papo rápido Porque eu vou lá almoçar e já vou ficar online Porque eu quero perder mais do que meia hora lá Vamos que vamos Quando pegarem corrida Quando aparecer corrida pra vocês Pra Santa Cruz da Serra Pode vir sem medo, cara Porque aqui é certo tocar pro centro de Caxias Eu nunca cheguei aqui e voltei vazio Já peguei aqui pro centro de Caxias Vamos que vamos Tchau Três horas, pô, não deu pra ir Na máscara tá do contrário Não deu pra Ir almoçar lá na stop Lá, a base Moitá E parar longe Três horas da tarde, né Tô em Campo Grande Galera, me perguntam direto Qual o melhor lugar Quando chega nos lugares Cara, eu paro onde eu Deixei o passageiro Tô em frente ao prédio Onde eu deixei o passageiro Esperando De repente pegar um boomerang Tô aqui no aguardo, galera Isso aí, vamos rodar Bora rodar, galera Fala, motoras É, levei 40 minutos Pra pegar uma corrida aqui em Campo Grande Mas quando pega é isso aí, ó Míssel Pô, de Nuclear Sei lá o que é que eu Posso falar Nem o Tomahawk isso aí Eu acho que é Míssel nuclear Ogiva Com uma ogiva Olha isso aí, galera Fala, motoras Assim é que eu gosto de ver o Rio de Janeiro, galera Tô aqui em Nikit esperando um tiro Fala, motoras Nossa, Niterói me ferrou hoje, hein, galera Fiquei mais de uma hora em Niterói Dinâmico 1.5, 1.7, 1.8 Destino definido quando tá assim Boto pra barra Nada de tocar Tirava o destino Cracuda, cracuda, cracuda Botava o destino Nada de tocar Mais de uma hora Eu falei Caça meu Vou atravessar vazio Já devia ter feito isso A meia hora atrás E pior que o dinâmico do Rio Tava alto E lá no Rio toca Mesmo no dinâmico alto toca Só que agora Até o dinâmico do Rio caiu Tá 1.2 Mas vamos ver Pô, desde uma hora Caramba, tô bolado Mas isso acontece às vezes, galera Aqui é a realidade Do que que acontece Do dia a dia do motora Vamos que vamos Niterói me deixou muito bolado Também não vem com papo de 20km Corrida de 30km Que eu não vou pegar Pode mandar 10,99 Que eu não vou pegar, filho Tô muito bolado Tem que ser de 40km pra cima Nossa, ainda perdi o dinâmico todo do Rio Nem acredito nisso Vambora ver Cheguei no Rio agora Mais um dia finalizado Partiu, partiu casa Não esquecendo que Daqui a pouco, né Já virou a noite 21h a live lá Falando sobre segurança Eu, mago da 99 Agora pra China Que eu não vou Eu não me sinto Bom dia Só assim Vamos lá Vamos lá E aí Obrigado.